Olá pessoal, hoje eu vim falar aqui do Açaí Nutrimais de Monte Abrasívio. Aqui em Monte Abrasívio, no Açaí Nutrimais, vocês encontram os melhores açaí possíveis que vocês adorem. Tem vários doces, vários pestequinhos que você põe em cima, você não copa, tem muita coisa gostosa. Venha conferir comigo que você também é açaí Nutrimais, é o melhor pra você.